Olá meus amigos e minhas amigas, sou Ana de Vito, para quem não me conhece, estou trazendo uma maravilhosa receita hoje de pirão de salmão. Mas antes da receitinha, se você não for inscrito, já clica aí, olha, deixa a cinza aí, o inscreva, deixa o joinha se for possível, compartilhe com os amigos que vai ter muitas receitas novas ainda por aí. Mas vamos lá, nós precisamos para esse pirão, cabeça de salmão. Essas cabeças de salmão você encontra fácil nas peixarias, tá? É super deliciosa mesmo. Mas antes de qualquer enrolação, vamos lá ao passo a passo. Eu tenho aqui a cabeça do salmão, tem um dorso também que eu vou estar cozinhando separado e descarnar. Esse peixe salmão aqui é uma gentileza do Ítalo, da Peixaria Pucarana, amigo do meu gerro. Muito bem, vou cozinhar duas cabeças com três folhas de louro, uma colher de sal e uma colher de azeite. Depois de cozido, vou tirar a cabeça e vou pegar o caldo e vou usar o tempero e a carninha desfiada aqui junto. Aqui você põe o que você quiser, pimentão, tomate, eu vou estar colocando depois um pouco, vou estar colocando vários temperos. E vou estar usando agora, na hora que ele ferveu, a farinha de mandioca sem torrar, aquela farinha branca. E vamos misturar, fazer o pirão. Vou tirar aqui as carnes que estão maiores, dar uma quebrada nelas e vou colocar mais farinha, ficar mais grosso. Aí o ponto, você faz o ponto que você quiser. Vou colocar mais um pouco, eu quero mais grossinho. Muito bem, olha, o ponto que eu quero. Olha que maravilha que ficou, gente, eu adorei comer com macarrão. Muito bom mesmo com a macarronada, tá? Então, é isso, até o próximo vídeo.